Bom dia, vamos cantar a música? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, mãe natureza, bom dia pro pai salvador Bom dia pra todas as crianças, pra todas as pessoas que plantam o amor Bom dia, gente linda! Como a tia tá com saudade de vocês Vamos lá A nossa aula hoje é de história Módulo 2 Atividades Pinte os quadrinhos conforme a legenda De verde, atividades que você faz pela manhã O que que eu faço pela manhã? Ah, pela manhã eu acordo, eu escovo os meus dentes, tomo banho, tomo café Vou estudar, vou gravar aula pra vocês Tanta coisa a gente faz pela manhã Dê azul as atividades que você faz à tarde À tarde a tia Descansa um pouquinho e depois começa Eu dou aula, gente, aula particular De vermelho as atividades que você faz à noite À noite a gente descansa, a gente dorme, a gente vai ler um livro, né? Fica com a nossa família Tô falando eu, agora vocês vão fazer, então vamos lá De verde O que você faz pela manhã? Você vai pintar de verde Toma café da manhã Ir para a escola E o que mais? Brinca Aí você sabe Atividades que você faz à tarde À tarde eu brinco É... O que mais que eu faço? Eu posso ler Faço as tarefas da escola À noite De vermelho Atividades que você faz à noite Você dorme Você janta Né? Você pode brincar um pouquinho Complete o quadro com as respectivas datas Ontem Ontem foi quando Aí você vai escrever aqui Hoje Amanhã Ontem foi quando? Ontem foi domingo Sete Do seis De dois mil e vinte Né? Hoje Oito Hoje é oito Do seis De dois mil e vinte Domingo foi ontem Hoje é segunda Amanhã É terça-feira Nove Do seis De dois mil e vinte As datas que vocês irão escrever aqui Nos quadrinhos Ontem Ontem foi domingo O que foi que vocês fizeram ontem? Passeário Não pode, né? Ficar em casa Brincaram Almoçaram, né? Hoje O que é que vocês estão fazendo? Assistindo a aula da tia Dani Estudando Depois vai descansar E amanhã E amanhã 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 Só Deus sabe Amanhã É outro dia, né? Vamos fazer outras coisas novas Cento e noventa e seis Página Peça ajuda De um familiar E colhe abaixo Duas fotografias Suas Uma Quando você era mais novo E a outra Um atual Como você é hoje Depois escreva o ano Embaixo de cada uma delas Cada foto que você colar Quando você era mais novo O ano De quando foi o ano dessa foto E como você está agora O ano atual Como você está agora Nesse ano de dois mil e vinte Mostra as fotografias Para os colegas Quando a gente voltar Conte eles Quais informações E transformações Você passou ao longo dos anos Muitas transformações, né? Gente A gente vai crescendo A gente vai mudando Tudo vai mudando A nossa pele O nosso corpo O nosso cabelo O nosso jeito, né? Tá bom? Beijo Até a próxima Tchau